Pelas mãos da esteticista Fernanda Matos, o chá verde vai além da bebida cheia de benefícios para a saúde. Ela utiliza a erva em procedimentos estéticos corporais, que começam com a esfoliação da pele. Nesse caso, o chá verde é usado misturado ao sal e aplicado nas áreas desejadas. Uma massagem ajuda a retirar as impurezas e remover células mortas. Esse protocolo nosso, que é a Experiência Detox, ele é um protocolo para edemas, para redução de medidas de gordura, celulite, também tem para tensões musculares. E aí a gente vai promover com isso, com o calor, justamente, que depois a gente vai colocar também a argila e a manta quentinha. Isso vai favorecer a questão do relaxamento muscular. Então, assim, é uma cascata de benefícios num só protocolo. E aí ele vai meio que ser uma porta para fazer o que eu quiser. O que, não só o que eu quiser, mas como o que o nosso cliente precisa. Se é o edema, então a gente vai fazer a esfoliação, para que retire essa camada morta da pele, que é essa barreira de proteção própria da pele, que vai tanto se proteger de agressores externos, mas também ele vai impedir de ativos que eu quero que permeie, ele vai barrar. Então, não vai entrar 100% do que eu quero. Então, o que eu faço? A esfoliação. Fernanda, a gente está vendo aí que já causou, inclusive ela ficou bem vermelhinha ali, é o efeito da esfoliação. É o atrito da esfoliação. Isso é normal com toda a pele. Tem peles que são mais fáceis de causar essa hipermia ser visível, mas aconteceu. Isso acelerou a circulação sanguínea, que está ali atuando como algo bom. E aí, quando esse ativo entra, ele vai facilitar essa permeação do ativo, que no caso aqui, o nosso é o chá verde. Pois eu venho com o ativo necessário, preciso, para a situação da cliente, e aí sim, a gente vai ter o nosso resultado necessário. O procedimento, chamado de experiência detox, realizado neste spa em Manaíra, dura mais de uma hora e inclui a aplicação do chá verde misturado à argila verde. A manta térmica potencializa os efeitos dos produtos aplicados. E já na primeira sessão é possível sentir os resultados. Uma experiência que garante rejuvenescimento, fortalecimento das fibras elásticas, Martina sentiu na pele os benefícios do chá verde. O que você sentiu, assim, do antes e do depois, já no teu corpo, depois dessa experiência? Maravilhoso. Senti meu corpo mais macio, realmente mais hidratado, mais lisinho, assim, pronto já para um novo verão. E pelo que ela falou, prepara a pele, então, para essa temporada agora. Isso é ótimo, né? Maravilhoso. Quem gosta de um sol como eu, assim, que gosta mesmo de tomar banho de sol, eu aconselho. É uma sensação muito gostosa mesmo, depois que termina todo o tratamento. Uma experiência que garante rejuvenescimento, fortalecimento das fibras elásticas. Martina sentiu na pele, literalmente, os benefícios do chá verde. Martina sentiu na pele, literalmente, os benefícios do chá verde, 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 literalmente, os benef